Primeiro, nós temos que considerar que a regação é fundamental. A mangueira é uma cultura que precisa de grandes quantidades de água para produzir. Então, se você for cultivar a mangueira em uma região em que a precipitação seja insatisfatória, você vai ter que regar, como aqui no semiárido, por exemplo. Então, a regação é a prática principal. Em relação às necessidades nutricionais, a mangue é uma espécie que requer também uma adubação constante com todos os demais nutrientes que são exigidos pelas outras culturas, como o nitrogênio, o fósforo, o potássio e o cálcio, além dos micronutrientes. Todo o cultivo da mangueira em relação às necessidades nutricionais é baseado em nós técnicos. Ou seja, todos os requerimentos nutricionais da mangueira já foram bastante estudados e estão disponíveis em livros relacionados à cultura, ou seja, na literatura especializada. Como outras práticas culturais muito importantes, eu destaco as podas. As podas na cultura da mangueira são essenciais, tanto durante a fase de desenvolvimento como durante a fase de produção. Ou seja, anualmente, sempre após as colheitas, você precisa fazer uma poda para você promover uma espécie de revitalização da planta. E durante a fase de desenvolvimento, ou seja, até o início da fase produtiva, as podas são muito importantes porque lhe permitem dirigir a arquitetura foliar. Então as podas são outras práticas também essenciais no cultivo da mangueira. O controle de pragas e de doenças também é muito importante, porque a DPD da região é algumas doenças que podem provocar danos muito sérios, assim como algumas pragas. Então eu coloco que a irrigação, a nutrição mineral, a aplicação de podas e o controle de pragas e de doenças são as principais práticas culturais necessárias ao cultivo da mangueira. O controle de pragas e de doenças são as principais.